Música Bom, sou o Pejigan Anderson de Bessém, sou filho do finado Zezinho de Ansan, neto de Raimunda de Oxum, bisneto de Jandira de Oxum, tataraneto de Aratalina e tataraneto de Mês de Tóssil, com esse fato. Estamos aí firme e forte. Pejigan Anderson de Bessém, até que enfim, eu consigo trazer o senhor aqui. O senhor andou viajando, passeando, foi para tudo quanto é banda, só não vim aqui, sempre tinha uma gripe, um negócio. Já estava me deserdando, já, né? O GUM, o GUM me buscou, te pegou no laço e trouxe. Como é que está a vida? A vida está aí, feliz, alegre, na luta sempre, na batalhada, cada dia que o Orixá dá para a gente aproveitar e estar aproveitando. Legal. Tem uma coisa que a gente pergunta aqui sempre, que é para a gente começar a conversa. Para você, na sua concepção, o que é ser um OGAN? Ser um OGAN, a palavra já diz por si só, né? Senhor, respeitar para ter respeito, ter amor, carinho por tudo que faz, respeitar do Abian mais novo até o seu mais velho, trocar uma benção que não machuca, não faz mal a ninguém. Ter respeito pelo Orixá, pela pessoa, pelo ser humano. Acho que ser OGAN é você ser pai, não, você ser mais do que isso, né? Porque falar pai assim fica uma coisa até meio que exagerada. Mas ser o máximo caridoso e bondoso que puder. Acho que é assim que a gente consegue receber retribuição de tudo que a gente faz com carinho. Você tem cargo de peixe-gã, mas parece que a sua praia, seu talento é cantar e tocar canamblé, é isso? É, isso aí já vem há 26 anos, estou com 23 de confirmado, eu completei agora há poucos dias. E eu sempre tive essa paixão, desde a época de Engenho Pedreira, lá que eu comecei a conhecer o que é, né? Na casa do falecido Kleb de Arzawane, ele tocava uma angola, aí eu comecei a andar com Niu Angelo Guendé, Muracir, Jamburá, a Dona Lourdes. Mas eu vim mesmo me apegar quando eu comecei a andar com o pai Tonho, o Gantonho. Que aí fazia o Zefun lá com o pai Francisco de Emanjá, foi onde eu comecei a me apaixonar, apesar da minha família estar na cultura já há quase 100 anos. Minha bisavó era de Nanã, a minha avó era de Choroquia, foi feita em Tuma de Sara, está com 44, viva, graças a Deus ainda. Mas ainda não tinha aquela, dentro de casa já não tinha aquele negócio de despertar, porque eles eram angola. E quando eu conheci o lado mesmo de Queto, de Gê, de Efun, tem uma visão, aí me apaixonei. E eu saia a cantar, não queria nem saber. Chegava no Candomblé, ouvia a cantiga, ficava memorizando, dava intervalo, ia para o banheiro, ia anotava ali, botava no bolso, no meio da semana ia me apurar no que ele queria. É exatamente assim. Entendeu? Hoje é. Mas peraí, você falou que você fez 23 anos de confirmado, é isso? Isso, isso. E você tem quantos anos? Estou com 39 de idade. Brincadeira, não é possível. Não é possível. Não é possível, não é possível. É, não tem mesmo, cara, não. Parece uns 62, pô. É a vida. Não, mas não parece 39, não. Não parece, não. É a vida. 23 anos de confirmado? Graças a BCM, meu amor, é bem vivido. Que beleza. Outro dia eu estava conversando com um amigo no Facebook, e ele estava me perguntando sobre essas coisas do cargo de Ogã, o que cada um faz. Eu falei para ele, olha só, cargo de Ogã é mais ou menos para a forma. Isso. Não é? Porque você acaba... Tem muita gente se perdendo, assim, porque eu tenho uma visão, nesse tempo que a gente encaminha, a gente escuta muito, lê muito, aprende muito, como a gente vai aprender, vai viver 10 vidas e vamos continuar aprendendo. Ogã, na minha visão e de muitas pessoas que eu converso, tipo, em relação a quem é suspensa e apontado, né? Você, Ogã, suspendeu, a pessoa pode ser considerada assim porque ela foi apontada. Quem dá esse posto é Exu, não. Eu digo assim, é Exu. E quando a gente recolhe para ser confirmado, quem dá se torna o E, que é o Orixá que lhe dá aquele cargo. Ogã, Achogun, né? O senhor da roupa e das armas de Ogun. Sim. Pegigã, o senhor Pegi, né? Que zela pelo Pegi. Ogã Labê, o Ogã que zela pelo Zilu, né? Pelos Atabaque. E as pessoas falam assim, ah, mas eu sou Ogã, mas eu não sou confirmado, que eu só não me considero, não posso tocar, não. Você pode tocar assim porque o Ogã, ele é suspenso justamente para tocar ali. Lógico que ele tem uma restrição dentro do, quando é em relação ao Orixá. Sim, 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 sim. Mas ele já é Ogã. Já é Ogã. A partir do momento que ele foi apontado, indicado, o santo botou a mão nele, ele já é um senhor e tem que ser respeitado. Exatamente. E acaba se fazendo o que tiver para fazer, né? É verdade, porque o pessoal fala assim, pô, mas como assim? Ele pode segurar a galinha? Para isso pode. Dentro do roncó, dependendo do que aconteça, ele não pode estar porque ele não recebeu o cargo de Ogã. Sim, sim, sim. Ele tem um posto de Ogã, né? Sim, sim. É verdade. Exatamente. E principalmente para o Ogã que toca tabaco, está... Mas isso é o mundo, né, cara? Lascado. É o mundo, é o mundo. Não é? É o mundo, é. Então, a minha paixão de tocar e cantar pelo Orixá é o meu desenvolvimento, é ali, né? Sim. É o transe da gente, que é o Ogã, acho que é ali. Então, a gente se sente bem, né? Sim. Eu me sinto bem. Eu toquei o canobé agora da Yaa Zoraia, da Doné, e, tipo, recebi um abraço de Ogum, tão bom, de Oxiogian, tão bom, que a minha recompensa é essa. E só a gente que, às vezes, entende. Acho que poucos passam por isso, como o nosso amigo Mota. Ah, sim. O senhor. Então, tipo, a gente sabe o que é isso. Sim, sim. Aconteceu isso comigo domingo agora. Na casa da Adolfano Sueli, foi festa de Azansu, e a Azansu me deu um abraço que vale por tudo. De repente, hoje não é igual, eu não tô dizendo que seja pior, mas hoje não é igual ao candomblé que a gente ia há 20 anos atrás, porque em cada candomblé que a gente ia era a mesma coisa. Sim. A gente via o Wodum, a gente via o Orixá, o Orixá te reconhecia. Hoje é mais difícil a gente chegar no candomblé e encontrar esse reconhecimento, é raro. Então, quando acontece que nem aconteceu com a gente, é melhor ainda, né? Porque a gente sente falta do nosso... Sim, 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 sim. Essas coisas, você levantou realmente um negócio bastante interessante, mas antes de a gente falar disso, eu quero que você cante uma outra cantiga. Essa que você cantou foi pra quem? Foi pra Eauá, que eu mais gosto. Pra Eauá, que você gosta. Então, agora cante outra. Então, com meu pai Bersen, quem me deu essa cantiga foi o pai Cláudio de Rilé. Que é... Aô, Bobô. É o Vodum, né, não é o Bobô? É o Bobô. É... Que é essa questão que a gente tava falando antes de... O candomblé de 20 anos atrás, que a gente encontrava as mesmas pessoas. As senhoras, né, de bairro. As senhoras, aquela coisa toda. Mas o que você acha que mudou? O candomblé cresceu, é isso? Tem mais gente, tem mais... Ele cresceu... Mais casas? Tem mais casas, cresceu. Lógico que eu não sou adepto à modernidade. Não sou. Um tempo atrás, o rapaz falou, cantando uma cantiga... E falou, pô, que essa novidade é maneira, cantiga. Falei, meu irmão, novidade é você. Vai de pé. Assim, eu respondi uma... Eu respondi uma reação até meia grosseira com ele. Falei, mas novidade é você, cantiga não é novidade. Então, o que está faltando é uma falta de consciência e de respeito. Eu digo, tanto em relação ao Gans, como o Babalorixás também, que não respeitam o que as suas antigas casas faziam, não seguiam a tradição, uma raiz do seu axé. Entendeu? Que não é feio, não é vergonhoso. A pessoa tem que inovar, tem que crescer, tem que estudar. Lógico, tem que estudar. Mas não pode fugir as suas raízes. Sim, sim. Entendeu? Então, o que acontece? No candomblé de hoje, a gente não sabe quem é bombe, quem é pai de santo e quem é ouro. Um exemplo. Se chegar de visitante. Não dá nem para saber de que santa a pessoa é mais. Não é em todas as casas, lógico. Mas, antigamente, se eu chegasse, o pai de santo chegar na minha casa, no meu pai de santo, com o fim de conta atravessado, eu nunca ter visto ele na minha vida, eu vou saber que o senhor é orgão, porque o senhor estava com o fim de conta atravessado. Sim. Um maio bombe, porque eu usava a rongeve, um mocotão, porque eu usava o lago de bairro, uma febre. E o cara que tinha 21 anos, eu usava o lago de bairro, o terra-coda, porque um era branco, o outro era preto. Um grau, a gente vê a grau. Hoje em dia, você não vê grau. E a outra, de orelha. Então, os pais de santo estão pecando aí na doutrina. E não está afundando o candomblé, lógico que não. Mas, aquilo só vai funcionar na casa dele e, tipo, numa casa de tradição, tradicional, essas pessoas que deveriam untar, botar o pé, elas não colocam. Pode até colocar, mas não vão ter aquele aconchego, porque as casas antigas estão se fechando por causa da modernidade. Então, nada mais está sendo passado como era. Antigamente, eu ia pegar a cantiga para o Carlinho Capeta. Carlinho, pô, Carlinho, passa a cantiga para mim. Você está em casa? Eu falei, estou. Ah, vamos lá para o botelho. Aí, 10 horas da manhã, eu saia do botel, o Carlinho, bêbado de um lado, e eu doidão. Mas, meu gravador estava ali. O gravador, eu gravei a cantiga a tarde inteira com ele, fui embora e esqueci no bar ainda. O cara agora, meu. Mas, antigamente, isso era bom, porque a tal cantiga eu peguei com o Carlinho Capeta e foi assim que a gente conversou com isso. A gente tinha uma história para contar. Hoje, você aprendeu uma cantiga na internet, fundamento de orixá na internet, como se plantar uma casa na internet, já muda todo esse tipo de coisa. Por conta do quê? Da modernidade. Sim. A pessoa, o pai Mota, o pai Mota toca para o Gu na casa dele, faz uma festa de Gu. O menino vai lá na casa dele. Poxa, o pai Mota fez aquilo legal, vou fazer na minha casa. O pai Mota é jeje, a casa do menino é queto. Gu é Gu e o Gu é o Gu. Você entendeu? Uma doutrina está faltando. Está faltando policiamento da própria raiz, os próprios axé. Tipo, não vou citar o nome de axé para não poder, mas o axé descobriu. O filho meu está fazendo isso, o meu neto, o meu subito de santo. Meu filho, não faz isso não. É assim que se faz. Vamos orientar, vamos ajudar, galera. Porque senão vai ficar mais perigo. Mas você acha, a gente já conversou com um monte de orgã aqui, e a maioria, 90% das entrevistas, todos sempre apontaram, isso que você disse aí, como uma deficiência da própria Casa de Santos, que é a não preocupação com a formação do seu próprio orgã. Isso aí. Essa tese que a orgã não tem casa, que a orgã foi feita para o mundo, vai lá, vai lá. Tem raiz, então tem casa. Se tem raiz, tem casa. E é onde a gente vê exatamente isso, o problema que você está indicando. Porque um orgã, que ele aprende as coisas na roça dele, que ele é formado na roça dele, ele vai... O Shire, quem me ensinou foi o meu pai de santo, na escada dele. Tudo, de algum até. Não é isso? É isso aí. Então você vai ensinar o orgã a fazer o que tem que ser feito. Ser feito, lógico. Né? Essa coisa de você sair para apanhar uma cantiga ali, outra cantiga ali, outra cantiga lá, no final você acaba... As pessoas se preocupam com o repertório. Esquece do essencial. E esquece daquilo que você faz na sua casa. Porque a função é assim, eu vejo a sua casa. Você é o gã da sua casa, certo? Então ali você tem que procurar uma identidade com o seu candomblé. Perfeitamente. Que você aprenda aqui e ali, mas com pessoas do seu axé. É isso aí. O alpofonjá faz o quê? O candomblé de alpofonjá é uma coisa, o candomblé de engenho velho é outra, tal, etc. Você cria identidade. Aprender por aí, pegar um pouco ali, nunca... Não faz mal. Não, não. Mas você tem que saber chegar, eu vou chegar em uma casa do pai Mota, ou canta para algum para mim. Ele me deu toda a honra de cantar para algum da esposa dele. Canta jeje. Eu consegui cantar algumas cantigas de jeje porque... Então você aprendeu por fora isso. Não quer dizer que tudo que você vê, você tem que cantar na sua casa. Sim, sim, sim. Exatamente. Não, não dá. Exatamente. E aí que está se perdendo as coisas. Você chega no candomblé da antiga, o senhor consegue identificar que candomblé é aquilo pelo cheirei que ele está fazendo. Perfeitamente. É exatamente isso. Entendeu? Eu tive a oportunidade de ir no candomblé na casa de Mãe França de Emanjá. E eu ouvi lá uma cantiga de Odeca. Eu não escuto aquela cantiga há pelo menos uns 20 anos. Na verdade, eu só escuto a cantiga quando eu canto. Porque as pessoas parecem que meio que descartaram. A sensação que dá é que os sujeitos tratam a sala do candomblé, o momento do candomblé, como se fosse um espetáculo. Um palco, um show de pagode. Então, tem que ser animado, tem que ser ativo, tem que ser desenvolvido, tem que ser alegre, tem que ser animado. Mas aí, tudo bem. Mas e aí na hora que chega, na hora de Nanã e de Olissá? É. O barracão esvazia? Vazia. Mas vazia. O que acontece, rum não é a caixa de chamada de repique de escola de samba. É o que está rolando. As firulas, entendeu? Às vezes o cara mal sabe o português, ele quer fazer uma cantiga na quinta-feira para cantar no sábado para dizer que é novidade. Ah, tem essa coisa do compositor também. Tem essa do compositor. E eu falo mesmo porque eu luto pelo ideal, eu estou nesse tempo no candomblé, e tipo, respeito quem é o meu mais velho, eu conhecendo ele ou não, em relação ao organ. Como o moto, eu sempre admirei, desde 16 anos de idade, geral do... O paciente está entregando a idade do moto. Está em 118 anos. Não, 118, 116. Não, 118 de santo feito. Ah, tá. Confirmado. Aí, o que acontece? Cara, existe uma educação de axé para você tocar o atabaque. O cara não pode chegar na casa de candomblé, de chegamento, se você chegasse na casa de candomblé, de preto, você estava queimando a casa. Deus abaixo. Hoje não. Hoje o cara vai de camisa, roxa por baixo, preto, sobe no rum, dobra o atabaque, vira o santo dos outros, não sei o quê, ele vai para baixo. De repente o santo dele vira também, é o filho do santo dele que estava dando rum, vai, sobe o atabaque, dá rum nele. Porque, tipo, tu bota a mão na cabeça, tu fala, Jesus, acabou para mim, o candomblé é que eu amo, eu sou apaixonado, eu já caio por terra. E a falta de respeito com quem tem história para contar, sofreu, comeu muita canja de galinha para estar ali e a pessoa te trata como um zero esquerdo. Você vai fazer o quê? Tu fica assim, ó, não tem o que dizer. Então, o atabaque, o atabaque, ele é para ser respeitado. Sim, sim. O atabaque, ele é para ser respeitado. Ah, o Exu que é dono do atabaque, é barato, é sim, mas o Exu destinou cada ilua a um orixá referente a uma casa. Ele abençoa o atabaque, ele tem axé e casa, muita gente não sabe disso, é só procurar saber, não inventação de moda. O atabaque, ele recebe um bori, eu sou pejigã e eu sei o que eu estou falando. Recebe um bori, ele recebe um obi, ele recebe um eu e, você entendeu? Sim. Então, a pessoa, e cantar, filho, a gente tem que aprender o português, se informar na faculdade de português para poder inventar cantiga e outra língua, porque aqui não tem gente capacitada para isso, não. É verdade, é verdade. Então, vamos cantar mais uma, que eu quero mudar o eixo dessa discussão. Vamos lá. Então, canta outra, uma de Pai Omolu, que eu gosto. Opa. 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 Ó, oató. Ó, oató. Ó, ó. Opa. 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 Opa, opa. E como é que estão os novos projetos? Pô, está bem legal. Você está com o Centro Cultural, não é isso? É, Centro Cultural Candomblé Brasil e o que funciona mesmo é o Grupo Cultural Afro-Aché Brasil. O pessoal acha que é um grupo de Afro-Aché, mas não é. É um grupo cultural de nome Afro-Aché Brasil. Sim, que faz... Tem samba de roda, tem jongo, tem Afro-Aché. E a gente pretende trabalhar com social também, né? Escola de percussão para criança, para crianças especiais. Então a gente está com todo esse sistema aí cultural e correndo atrás, na verdade, de apoio para funcionar, né? A gente está com dois anos já e agora a gente está reunindo amigos de outros grupos, né? O Orindundum, Odara Faiar, Bamba Noarô. A gente está se unindo, Pavum, Dani Lopes, a gente que é presidente do grupo, fazendo aquela união para poder fortalecer mais ainda esse projeto. E essa coisa que, em princípio, eu era contra, negócio de curso para você ensinar alguém a tocar, eu era contra isso. Mas depois dessas, que a gente começou com essas entrevistas, que a gente começou a ver muitos dos nossos amigos, que hoje são orgães respeitadíssimos, que são pessoas sérias, aprenderam a tocar nesses cursos. Então eu estou reavaliando a minha postura, a minha posição, e eu hoje já estou convencido de que isso é importante, sim. Sim, é porque a gente fazia já, não, a gente não deu o nome de curso, mas na verdade a gente pegava três, quatro amigos para ensinar, né? Tipo, eu faço curso lá na IA Regina do Oxóssi, né? Toda quarta-feira, estou fazendo o jabá já, né? Toda quarta-feira, sete da noite. Então, lá chega o pessoal que fica me ligando, pô, Pergi, me ajuda, cara. Eu vou lá, então, anota na minha agenda aí, que eu vou lá para pegar uma ajuda. Você já é um mestre do negócio de jabá? Nada. Me ajuda, e tem gente que, o bloco tem um custo, né? Eu tenho que, porque ele acaba se tornando um trabalho, porque você se locomove, você tem material didático, etc. Sim, sim, sim. Mas tem sempre um que fala, pô, cara, eu quero fazer o curso contigo, não tenho dinheiro. A maioria que faz o curso comigo não paga. Eu não faço questão de receber. Sim. Mas o que vem é bom, porque isso, em diante, não movimenta nada. Não. Mas o lance de ajudar, entendeu, pai? O lance de ajudar, assim, tipo, e você forma amigo. Aí você já cria um vínculo de amizade com as pessoas, já sai desse lance do curso, já passa para outras. E um básico, que eu peguei um coroa, um senhor que era do Ceará, Rogan, lá de Queimados. Olha só. Ele, eu não, com todo show, com não sei o quê, todo mundo disse, cara, não vai conseguir aprender, não. Eu falei, vai sim, botei uma aula para ele sozinho. Só eu e ele. Foi dois meses e ele chorava. O cara tem paixão pelo Umbanda. Ele queria tocar Umbanda, ele nunca sabia tocar Umbanda. Ele saiu do curso tocando Umbanda, Angola. Eu vou te indicar um monte de amigo meu, então. Mas é... A gente não pode levar para o lado do mercenário. Claro que não. Entendeu? Não é essa a questão. Não, mas o pessoal leva muito para o lado do mercenário. Mas não deixa de ser um trabalho. É, lógico. E mais do que um trabalho... É... É gostar, é. É um baita... É um baita... Prestação de serviço ao próprio Canomblé. Verdade. Não é? É. Porque, às vezes, a pessoa... Como é que você aprendeu a tocar? Eu? O falecido Geraldo e meu tio Raimundo, que ele havia me deixado mentir. Eu cheguei na casa da minha falecida avó, Raimundo Oxum. E eu estava com todo metidão para tocar. Ele desce. Desce da tabaque. Falei, por que você não está tocando direito? Desce. Eu descia chorando e xingava as 362 folhas. E nessa de passar vergonha, eu comecei a pegar lata de leite, bacia, balde. Minha avó me aguentava, que morava com a minha avó em Morragudo. Me aguentava e, tipo, não tinha vijola, não tinha YouTube, não tinha... E morava no meio do mato de Cabo Sul, Morragudo, com uma cantiga para pegar ali. Tipo, quando caiu uma folha com a cantiga, era um montão de... Entendeu? Então, foi assim. Aí eu aprendi a tocar. A gente vai aprendendo, aprendendo e vai se... Aí se prende e não é bom. Eu quero fazer só isso. Exatamente. Mais do que isso, eu não quero aprender. Eu aprendi a tocar com o gramezinho e vendo a Bajugã e o outro tocar. A gente ia para os candombéus, ficava sentado do lado da tabaque. O pessoal enlouquecido por causa da... Como é que você consegue ficar sentado ali? Eu falei, não, para eu memorizar o som. E aí, por que você acha que isso aqui chama mesa jogando? Porque a gente não pode jogar uma mesa. Que já rola uma batucada na parede. Na perna. Na perna. Mas o que eu passo para os meninos... A palma. Está no trabalho, eu falo para eles, está no trabalho, pega no cantinho de alguma coisa e batuca. Não é mentira que eles vão ver esse vídeo. Sim. E chega, está no ônibus, vai, é a percepção. Sim, sim. É aqui dentro, não é aqui na mão. Tem que memorizar o som. É na percepção. Eu me corrigindo também, o Marcelo Domolu falecido também, o Yaô de Domolu, na época que ele tinha dois anos de Jagum, o Balói de Jagum, ele que me ensinou muita coisa. E a Ezequese da minha falecida vó de Santo também me ensinaram muito. Que quando tinha o Jagum, quem subia para os atabaques era ela. Sim. E uma coisa que a gente tem falado também muito aqui, você acha que mudou o compasso do toque do atabaque? Totalmente. O Candomblé está mais acelerado? Você tem essa impressão? Tenho essa impressão, porque é culpa da modernidade, da tua modernidade. É. Porque o Candomblé, ele tem um padrão conforme a sua, vou falar nos axés, a raiz de axé. Você vai tocar, mas daí, mas daí, se você for em alguma casa líbia, você vai parar. E não vai falar nada, porque acho que o Orixá não tem que botar a mão no ouvido, não tem que fazer nada. Se ele não gostar, ele tem que parar, porque um gesto dele, acho que entende, né? É a minha opinião. Aí, o que que é isso? Você vai cantar, vai ver uma lojá de Xangô hoje, que se tem certos organos, se chegar na Xéu para Conjá, não toca. Uma lojá para Xangô bem tocada, lojá é uma coisa, né? Então, aí, mudou por conta do quê? Por conta de cantigas, por causa de, vamos falar no português, claro, pessoas que querem mudar para dizer assim, eu mudei isso, mudei aquilo. Mas a minha tese disso é o seguinte, é, a pessoa, o organ que toca e não canta junto, ele tem a tendência a acelerar a batida da tabaque. Porque quando ele canta, a própria música dá a cadência do que você, você pode tocar uma vamunha lenta, se você estiver cantando. Mas se eu falar para o cara, toca uma vamunha aí, ele vai desimestrar. Mas se você tiver que tocar, eu toco o violão, né? Se eu for cantar uma música, qualquer pessoa que vai me acompanhar, ela tem que me acompanhar no disco que eu estou cantando. Se eu cantar rápido, ela vai tocar rápido. É isso, né? Sim. No caso, então não tem como o Paimota estar cantando para, ala coro, leim, ala coro, leão, o, ae, 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 não tem porquê de ser mais rápido que isso. Então, não é culpa nem de quem está tocando, às vezes. O GAN é que manda. Isso aí já é outra conversa. Não, mas é, mas tudo começa aí. É para mim, assim, na minha opinião. Sim, sim. Na minha opinião. Porque você vê os caras que estão chamando rum, pá, 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 rum não chama. Não chama toque, porque o instrumento de guerra é o GAN, né? O GAN, que cedeu, que cede. O GAN é uma outra discussão dentro dessa história toda, porque hoje o GAN é um instrumento absolutamente desconsiderado e não levado a sério. Ah, você chega em Salvador. Eu já cansei de ver gente tocando GAN com chave de boca. Meu, me livre. Batei ferro com ferro. Não, não é? Não, não dá, né? Você nunca viu? Você nunca viu? Não, eu já vi. Tu já viu, eu já vi. Eu já até toquei uma época, depois que eu me apurei no assunto, eu falei, não dá mais, não. Aí eu não quero. Tocando o GAN com a chave de boca. Não, não dá, né? E o GAN, quer dizer, nem o GAN, mas o Agogô, ele sempre fica lá. Às vezes você tem que procurar onde é que está o GAN que está tocando, porque ele está malocado lá. não é, não está se dando ao GAN o papel que ele tem, que é o de começar a chamada. A chamada. A chamada. A chamada começa nele. Lógico. Né? Mas o que eu estava te falando, eu acho que o que toque não canta, ele tende a acelerar a batida. Porque quando você canta, a sua própria voz modula o que você está... É da melodia para... Entendeu? Quando você não coordena isso, você acaba tendo, mas está muito acelerado. Geralmente, os caras que toca e toca rápido e não sabe cantar, é porque ele está aprendendo ainda. E por isso que é rápido. Sim. Hoje está surgindo quem sabe cantar, quem sabe tocar e está fazendo o dos Atabai com a escola de samba. Porque, vou te falar, se continuar a palhaçada, a papagaiada que estão fazendo nas salas de candomblé, não adianta a gente encaminhar por intolerância, encaminhar por aquilo ou aquilo ou aquilo ou outro, porque vai ajeitar um lado e o outro lado vai se arrebentar. É verdade, é verdade. Mas, nós estamos aí, estamos na luta, né? Eu acho que esse negócio que a gente está desenvolvendo aqui do Mesa de Jogãs tem trazido da Baile, essas discussões, porque nós não estamos aqui falando mal de ninguém, mas nós estamos, o que eu digo sempre, o que eu reclamo é porque a gente sempre busca o que é melhor. É uma maneira de poder desabafar até uma coisa que você guarda para você, e você está no certo ou errado, você expõe que as pessoas vão saber o que você pensa e de repente dá uma opinião, ó, não concordei naquilo, não concordei, não é nem lance de concordar, até que não concorda que a gente procura se acertar e policiar. É uma verdade, porque pode ser que algumas pessoas não estejam preocupadas, mas eu acho que a esmagadora maioria das pessoas que são de candomblé, elas ficam muito mais felizes, e o santo também, quando o candomblé está bem tocado na medida, quando o rum marca na ordem certa, no tempo certo, sem cirulas. Você falou uma certa diminuída, isso que eu coloquei não é com 80%, isso é com os 10%, e esse 10% não pode chegar, não sabe como é que é, não pode chegar a atingir a outras pessoas, porque nem sempre vinga, né? Sim, sim. Nem sempre vinga. É muito, porque é muito legal, porque a gente já frequenta o candomblé tem um tempinho, quando você chega na casa, que você vê um organ novo, e o cara vai lá e toca, na medida, aí você fica feliz porque o negócio realmente funciona. tem gente interessada de manter a qualidade, porque isso é uma música, gente. É verdade. Né? Verdade. Isso é música, e a música tem que ter uma qualidade. Você ouvir um cantor desafinado, ou um violonista, ou um lançarista que o cara desafina, aquilo dá um descarranhado. O Orixá, ele reconhece o som de longe, né? Exatamente. No momento que é uma coisa que afronta o Orixá, ele já não vem. Até vem, né? Mas... Meu irmão, olha só, foi uma honra receber você aqui. Obrigado com muito. Foi mesmo. O nosso tempo já está se inspirando, mas a gente ainda vai conversar mais, e eu quero aproveitar e deixar aqui o nosso equipamento, o nosso trabalho, no que a gente puder ajudar e contribuir para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Sim, sim. Do Centro Cultural. Isso. Afro Acha Brasil. Afro... Centro? É Centro Cultural. É Grupo Cultural Afro Acha Brasil. Grupo. Afro Acha Brasil é só acessar a página no Facebook, tem a página da gente lá. Ah, tem a faixa? A página lá, é, se quiser participar, fazer parte, não paga nada por mês. Como é que é? É... Grupo Cultural Afro Acha Brasil. Grupo Cultural Afro Acha Brasil. Isso, a página do Facebook. Se quiser participar, não paga nada, é só ir lá, dar seus dados, a gente vai adicionar o grupo no WhatsApp, ver o tamanho de camisa e os eventos, a pessoa fica por dentro de tudo que acontece lá. Ah, legal, legal. Então, no que depender da gente, você pode contar, quando tiver um evento, avisa que a gente ajuda a divulgar também, né? Obrigado, obrigado mesmo. Na internet, porque eu acho que é isso que, efetivamente, a gente tem que fazer um pelo outro. É verdade. É somar. Entendeu? Obrigado. Para encerrar, você vai cantar uma cantiga aí. Aquela que... Aquela? Ah, rapaz, eu gosto muito do... Que você gosta muito. Falar nisso, tem alguns santos que você tem a preferência para cantar? Eu sou apaixonado... Minha paixão... Minha vida é B100. Mas eu sou apaixonado pelo Oxalá. É mesmo? Minha paixão é Oxalá, Oxuguinha é Oxalá. Olha essa... Surpreendente. Surpreendente. Que beleza. É uma cantiga linda aqui. Eu gosto de cantar. Agô, babá, ôjê, babaricã, mócã. Agô, babá, ôjê, babaricã, mócã. Agô, babá, ôjê, babaricã, mócã. Ô, xirê, ô, lô, iê, babá, ôjê, babaricã, mócã. Agô, babá, ôjê, babaricã, mócã. Agô, babá, ôjê, babaricã, mócã. Ô, xirê, ô, lô, iê, babaricã, mócã. É isso aí. Epa, babá. Parabéns, parabéns. Começa jogar. Obrigado. Isso aí. Grande abraço. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. , por favor. Governação. Obrigado. Tchau.